Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Fácil Tutoriais trazendo mais um vídeo top pra vocês aí que precisa de encontrar um site pra fazer download de músicas músicas grátis isentas de direitos autorais eu vou falar rapidinho pra vocês, claro, antes eu vou pedir, se ainda não é inscrito, se inscreva e se esse vídeo já for interessante pra você, não deixe de deixar o seu like que é muito importante, beleza? Então vou apresentar pra vocês aqui o site e como utilizar como fazer o download da música, beleza? O site que está aqui é o onminus.com onminus.com, ok? Esse é o site de download de música grátis para os seus projetos sem regras, sem anúncios e sim, muito artista talentoso aqui que eu já uso algumas músicas deles aqui totalmente gratuita, ok? Vamos fazer aqui um exemplo eu quero aí uma música que se quiser tem os tópicos aqui, ó, ele tá traduzido, tá pessoal? o inglês aqui vai estar dessa maneira, eu costumo traduzir pra entender um pouco melhor então, feliz, surge energia pesada, relaxar e triste, então dependendo do seu projeto aí tem várias opções, eu vou pegar aqui a energia, né? Que é a da energia na música, olha só que música bacana, eu vou dar um play aqui pra vocês ouvirem e depois como baixar você viu que batida envolvente, eu gostei de cara, eu já uso bastante esse arquivo aqui nos meus vídeos porque eu gostei demais, é bem tranquila, mas tem várias outras, ok? Olha só tem muita opção legal aqui, ó, ela é essa aqui tem vários estilos, ok? E aí, beleza, vamos escolher um aqui e a gente vai fazer o download, ok? eu gostei muito da qualidade das músicas, vocês ouviram aí a batida, não é aquelas músicas que tipo não te anima, né? no caso aqui, energia, né? Mas tem várias opções aqui, você é relaxada, a opção também feliz aqui beleza, mostrei aí algumas músicas, os artistas estão todos aqui, agora a gente vai mostrar como que faz o download, ok? ok? Então, vamos selecionar aqui a música, vou pegar isso aqui, ó beleza? E aí você clica aqui em download já baixou a música, pessoal, já posso utilizar esta música aqui, que já fez o download dela então, é muito bacana, nesse caso aqui, você viu que foi bem simples, é, se aparecer alguma opção de cadastro aí, que você precisa fazer, é gratuito também, a única coisa que ele pede é e-mail, deixa eu ver se tem algum caso aqui que vai pedir aqui, nesse caso aqui, nesse caso aqui ele pediu, creio que aquele outro lá não pediu porque eu já tinha feito e aí, como que vai fazer o download? Você vai clicar aqui, ó, cite um preço você pode fazer uma doação se quiser, mas colocar zero aqui também dá certo aí você vai falar, eu quero isso coloca o endereço de e-mail e clique em pegar ao fazer isso, ele já vai mandar pro teu e-mail ok? e você clica aqui em ver conteúdo e clica em download ele vai fazer o download também nesse aqui, como eu já tinha baixado ele já foi direto mas esse aqui, como eu não tinha registrado ele ainda, que eu queria essa música aí ele fez o procedimento que a maioria das músicas vai pedir pra você e aí você pode estar utilizando essas músicas totalmente grátis gostaram da dica, pessoal? eu gostei por isso mesmo que eu decidi compartilhar com vocês tá tudo aqui, prontinho pra uso e lembrando que eles tem também um canal no YouTube vou pegar aqui pra vocês virem que você pode também se inscrever no canal e eles postam sempre aí essas músicas que são grátis então você pode ouvir e depois pode baixar a música também então é muito bacana eu acho que foi bom compartilhar com vocês aí que faz projetos, conteúdo acho interessante compartilhar isso com vocês beleza pessoal? muito obrigado então até a próxima valeu fui